E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Juninho, trazer mais um vídeo aqui pro canal. E bom, galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês um atozinho, rapaziada, muito top pro nosso MCP, beleza? E galera, nesse ato aqui vai estar sendo instalado aí os heróis aí da Liga da Justiça no MCP, tá? Então, ó, o download vai estar na descrição pra vocês estarem baixando, tá funcionando em qualquer versão da 1.16 também, tá? Funciona também em outras versões aí. E no final do vídeo eu vou estar ensinando pra vocês a como tá fazendo a instalação aí do Adolf direitinho, tá? Então, vê o vídeo até o final aí. Então, bora começar aqui, então, tá? Vou estar mudando aqui de visão pra gente mostrar pra vocês como é que tá aqui esse ato aqui da Liga da Justiça, né? Que tá muito legal. E galera, a gente vai ter aqui dois inimigos sendo adicionados, beleza? Então, deixa eu estar pegando aqui, ó. A gente vai ter aqui, olha, o Darkseid, tá, ó. Olha ele aqui grandão, né? E vamos ter aqui também esse Steppenwolf, tá? Deixa eu adicionar ele aqui, ó. E você pode estar virando qualquer herói aí da Liga da Justiça, tá? É só você estar vindo aqui, ó, no seu... Deixa eu estar mudando aqui de visão pra ficar melhor, né? Ok. E você vem aqui no seu chat, né? E digita barra Funcion, beleza? Aí depois disso, você escreve aqui Mori. Aí depois você bota o Underline e tem todos esses heróis aqui da Liga da Justiça. Tem ali o Batman, tem ali o Cyborg, tem o Aquaman, tem o Flash. Vou estar virando aqui primeiro o Flash, galera. Olha isso. Deixa eu escrever certinho aqui. Ok. Pronto. Virei aqui o Flash, ó. Ele vai ter velocidade 2, pressa 2 e também força 2. Olha isso. Muito rápido, né? E beleza. Pra você sair do personagem, é só você estar tirando aquele negocinho ali, ó. Pronto. Aí você sai do personagem, tá? E agora eu vou estar virando aqui o Batman, tá? Deixa eu estar vindo aqui, ó. Barra Funcion. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Ok. Mori Underline. E vou escrever aqui agora Batman. Vamos ver como é que tá o Batman aqui. E tá bem bacana aqui, galera. A textura dele, ó. Ele vai ter ali, ó, visão noturna, resistência, salto turbinado, força e também velocidade, mano. Então o Batman aí tem muito poder, hein. E ok. Pra você sair, como eu falei, ó. Só tá tirando aquele negocinho ali. Pronto. Se você quiser virar de novo, eu acho que não tem como virar o personagem de novo. Deixa eu ver se eu segurar aqui. Beleza. Você pode estar segurando também, ó. Você chega aqui. Segura esse negocinho aqui, ó. Aí você vira o herói que você quiser aí, tá? Deixa eu estar guardando aqui. Nossa, eu perdi o negocinho aqui do Batman, né, mano? Mas beleza. Vamos estar virando aqui outro herói, então. Chega aqui, Barra Funcion. Bem fácil, né? Vamos estar virando qual aqui, galera? Vou estar virando aqui o Ciborgue, tá? Galera, lembrando que pode ter um ou outro herói que vai estar com a textura bugada, tá? Então isso pode estar acontecendo, porque eu acho que a primeira versão aí é do Ados, né? Igual o Ciborgue aqui, ó. Tá bugado, tá? Deixa eu estar virando outro herói aqui. E galera, virei aqui, olha. A Mulher Maravilha, porém não ficou muito legal aqui na minha roupa, né? É bom você estar usando aí uma roupa de menina, né? Mas não ficou muito bom ali na minha skin, ó. Como vocês estão vendo, não dá nem pra ver ali. É a coroa dela, tá, ó. Ficou ali tapando meu cabelo, né? Mas ok, deixa eu estar digitando aqui de novo, Barra Funcion. Vamos estar virando outro herói aqui, beleza? Vamos ver qual que eu posso estar virando. Vou estar virando aqui o Lanterna Verde. Pronto, galera. Já escrevi aqui, olha. E o Lanterna Verde aqui tá bem bacana. Tem o óculosinho ali dele também, ó. Ele vai ter vários poderes aqui também, tá? Deixa eu estar tirando e tá colocando de novo. Pra mim ver qual é o poder dele certinho. E pronto, galera. Olha, ele vai ter força, regeneração, resistência, queda lenta. Então, olha isso. Ele vai estar caindo bem devagar, galera, ó. Nem vai estar tomando dano. Se liga. Bem devagar, né? E é isso, rapaziada. Isso aqui foi o Ados, tá? Então, já vai deixando o seu like aí. Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E agora eu vou estar ensinando pra vocês a como tá baixando lá certinho, tá? Então, bora aí pro tutorial. E bom, galera. Pra você estar fazendo a instalação aqui direitinho. Desse Ados. É muito fácil. Quando você baixar, você vai aqui na pasta Download, beleza? Aqui, ó. Clicou em Download, vai estar ali esse arquivo zip aqui, tá? O que vocês vão ter que fazer? Você clica nele e vai extrair aqui. Aí você espera que um pouquinho, pronto, já extraiu. Vai vir esse arquivo aqui. E dentro vai ter essa pasta. E dentro dessa pasta vai ter esses dois arquivos aqui que você vai usar, tá? O primeiro aqui é a Byvour. E o segundo ali é a Resource Pack. Você segura aqui o primeiro que é a Byvour, né? Você vai em Mover. Você vai ali também em Amarzelamento Interno. Se pedir, né? Você vai aqui na pasta Games, beleza? Tá ali, ó. Games com o ponto Mojang. Opa. Beleza. Aí a primeira pasta aqui é a Byvour Packs, ó. Cliquei nela, pronto, vou aqui em Colar. Aí depois você volta tudo, ó. Volta pra lá onde você tava. Aí você segura aqui na pasta Resource Pack, né? Vai aqui em Mover. Vai aqui em Amarzelamento Interno. O meu sempre pede, né? Agora você vai ali em Games de novo. Cadê Games? Com o ponto Mojang. E tá ali embaixo a Resource Pack, ó. Essa aqui que eu segurei aqui agora, tá? Aí você clica nela. Vai aqui em Colar. Pronto. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Agora você já pode estar entrando lá no seu Mine, beleza? E galera, já entrei aqui no meu Mine, beleza? E eu tô utilizando aqui a versão 1.16.20, que é uma versão oficial da 1.16. Você pode estar utilizando qualquer outra versão da 1.16. Ou também a 1.15. Funciona também. 1.14. Você vai aqui em Jogar. Criar Novo Mundo, ó. E quando você for criar um mundo, você ativa aqui, ó. Pacote de Textura, né? Ativar. Pronto. Pacote de Comportamento. Você vai aqui em Moins Pacotes. Ativar. E pronto. Agora você vai aqui em Jogo. E você ativa a Usar a Jogabilidade Experimental, tá? Essa aqui, ó. Usar a Jogabilidade Experimental. Continuar. Pronto. Agora você já pode estar criando aí o seu Mundo. Mas é isso, galera. Já vai deixando o seu like aí. Também se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, me segue também lá no meu Instagram. Porque lá eu converso com os inscritos, beleza? Então segue lá. E é isso. Valeu. Falouzinho. Fui. Tchau. 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 Tchau.